O Senhor nosso Deus Virá com poder E encherá de luz os seus fiéis E encherá de luz os seus fiéis O Senhor nosso Deus Virá com poder E encherá de luz os seus fiéis E encherá de luz os seus fiéis Amém 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 Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei-nos esperar ansiosamente a vinda do vosso Filho, para que quando Ele bater à nossa porta, nos encontre vigilantes na oração e alegres no seu louvor. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 do Senhor. Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. Convertarão as espadas em relhas de arados e as lanças em foices. Não se levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa 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 do Senhor. alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém. 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 Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Por amor. Por amor. Jerusalém. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Amém. 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 Estou-i seremos salvos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre horrivelmente. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu, que não passo de um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens e digo a um vai e ele vai e outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse àqueles que o seguiam, Em verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Por isso vos digo, do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Palavra da Salvação É interessante esta resposta que o centurião dá a Jesus. Não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. O centurião estava bem ciente daquilo que eram as limitações da fé judaica no contacto com os pagãos, com os estrangeiros. E por isso não queria obrigar Jesus a ficar impuro por entrar em casa de pagãos. Mas mais importante do que esta sensibilidade cultural, este acolhimento e esta, digamos assim, compreensão dos limites do outro, é importante ter a fé deste centurião. Diz uma palavra e o meu cego fica curado. Não é preciso ires à minha casa, não é preciso impor-lhes as mãos, não é preciso fazer-lhes nada de espetacular, porque eu sei que tu és todo-poderoso. E é a tua palavra que faz a diferença. Isto para nós é muito importante para podermos, de facto, perceber que, mesmo que gostemos dos sinais e sejam mais claros e mais notáveis, sabemos que a palavra de Deus é inabalável. E é essa palavra que nos salva. Porque ele próprio nos diz, eu sou a salvação e a vida. E em tempo de advento, tempo de preparação interior para vivermos e celebrarmos o Natal, é isto que devemos procurar fazer, abrir o nosso coração à palavra de Deus. Dizer que, de facto, somos indignos, ou melhor, que não temos méritos. Mas ele também não se importa com os nossos méritos, porque o seu amor por nós vai para além disso. Não é um amor que seja exigido, é um amor que é dado livremente e voluntariamente. É um amor que tem a primazia, que tem sempre o ponto de partida, o amor de Deus. Na nossa criação, na criação do mundo, no projeto de salvação, esta profecia de Isaías, desta universalidade da salvação, deste amor de Deus que é verdadeiramente universal. Jesus também refere-se, virão do Oriente e do Ocidente, sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Toda a humanidade é chamada a ser discípulo de Jesus Cristo. Toda a humanidade é chamada a viver nesta comunhão em Cristo Salvador. E, portanto, abrindo o coração a Jesus, abrimos o coração aos outros. E sabemos que este tempo de Natal é um tempo em que somos convidados à solidariedade, à entreajuda, à atenção aos outros, aos mais pobres, aos que estão fora do grupinho. E é precisamente daqui que vem esta consciência de que Deus vem para nos salvar a todos. e dá o seu amor a todos, sem exceção. Portanto, vamos abrir o nosso coração a Deus, deixar que Ele venha à nossa casa, mas, sobretudo, procurar pôr em prática as Suas palavras de misericórdia e de compaixão para com todos. Irmãos e irmãs, ao iniciarmos o tempo do Avento, Oremos humildemente ao Senhor e digamos, cheios de esperança, Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pela Santa Igreja, Templo do Deus vivo, para que receba com alegria os que a ela ocorrem e lhes anuncie a Palavra do Senhor, Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos povos e nações do mundo inteiro, para que, em vez de se prepararem para a guerra, convertam as armas em instrumentos de paz, Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos catecúmenos e fiéis de todo o mundo, para que sintam a alegria de caminhar juntos em direção à casa do Senhor, Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos paralíticos e por todos os doentes, para que sintam o carinho dos que os tratam, e eles próprios peçam a Jesus que os elevi, Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos membros da nossa comunidade, para que deles se possa dizer com verdade o que Jesus disse ao centurião do Evangelho, Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Fazei, Senhor, que do Oriente ao Ocidente venham muitos sentar-se à vossa mesa no banquete do Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 VENI, VENI, IMANUEL, CAPTIVUM SOLVE ISAIE, QUI CEMIT IN EXILIO, PRIVATO SAI FILIO, GAUDE, GAUDE, IMANUEL, NASCETOR PROTEIS, GAUDE, IMANUEL, CAPTIVUM SOLVE ISAIE, VENI, VENI, ORIENS SOLARE NOS AD VENIENS NOCTIS DE PELE NEVOLAS, DIRAS QUI NOCTIS TENEBRAS, GAUDE, GAUDE, IMANUEL, NASCETOR PROTEIS, ORAI, IRMÃOS, PARA QUE O MEU E O VOSSO SACRIFÍCIO SEJA ACEITO POR DEUS, PAI TODO PODEROSO. ACEITAI, SENHOR, ESTAS DOES, QUE RECEBEMOS DA VOSSA BONDADE, E FAZER QUE OS SAGRADOS MISTÉRIOS QUE CELEBRAMOS NO TEMPO PRESENTE SEJAM PARA NÓS PENHOR DE REDENÇÃO ETERNA, POR CRISTO NOSSO SENHOR. AMÉM. O SENHOR ESTEJA CONVOSCO. ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. CORAÇÕES AO ALTO. O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS. DEMOS GRAÇAS AO SENHOR, NOSSO DEUS. É NOSSO DEVER, É NOSSA SALVAÇÃO. SENHOR, PAI SANTO, DEUS ETERNO E OMNIPOTENTE, É VERDADEINAMENTE NOSSO DEVER A NOSSA SALVAÇÃO DAR-VOS GRAÇAS SEMPRE E TODA A PARTE POR NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. ELEVEI A PRIMEIRA VEZ NA HUMILDADE A NATUREZA HUMANA, REALIZAR O ETERNO DESÍGNIO DO VOSSO AMOR E ABRIR-NOS O CAMINHO DA SALVAÇÃO. DE NOVO A ADVIR-NOS PLENDOR DA SUA GLÓRIA, PARA NOS DAR EM PLENITUDO OS BENS PROMETIDOS, QUE ENTRETANTO, VIGILANTES NA FÉ, OUSAMOS ESPERAR. POR ISSO QUE OS ANJOS, OS ERCANJOS, OS TRONOS E AS DOMINAÇÕES E TODOS OS CORES SOLÉS, PROCLAMAMOS A VOSSA GLÓRIA, CANTANDO NUMA SALVOZ. SANTO, 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 SENHOR DEUS DO UNIVERSO, O SEU E A TERRA PROCLAMAM A VOSSA GLÓRIA, LÊNCIA. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ou outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendice, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendice, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue de nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclama-nos a vossa ressurreição Fim de Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, Nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Veda nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os Santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão, esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na Terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. E unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que os dados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende a piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende a piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dói-nos a paz. Dói-nos a paz. Felizes os convidados para a saída do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Amém. 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 Quem confiar no Senhor será salvo, quem acreditar na Sua Palavra não parecerá. Amém. Quem acreditar na Sua Palavra não parecerá. Como Jerusalém cercada de montanhas. Assim, o Senhor envolve o Seu povo, agora e para sempre. Quem confiar no Senhor será salvo, quem acreditar na Sua Palavra não parecerá. Amém. 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 Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos Pelos quais durante a nossa vida na terra Nos ensinais a amar os bens do céu E a viver para os valores eternos Por Cristo nosso Senhor Amém Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco Now I am blessing the religious objects Ahora bendigo los objetos religiosos Jevema non benigles objets religiosos Bendito sejai, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por interessando a bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinto Amarto Assistir-me em nome dos vossos servos E fazer que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E deem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Maria, fonte da esperança Neste tempo do Advento Vossa mão nos leva a Cristo Ao Seu Santo Nascimento Vossa mão nos leva a Cristo Ao Seu Santo Nascimento Vossa mão nos leva a Cristo 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 Obrigado.